Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir os vídeos para ser notificado de mais vídeos. Os inimigos da Yaman estão fazendo planos insidiosos e agem para implementar esses planos. Os inimigos querem levar Yaman para um lugar isolado usando Nana e terminar o trabalho da Yaman. Nana ouve tudo isso e não quer permitir, mas seus esforços são em vão. Uma pessoa Yaman está andando atrás de mim como uma sombra, que é essa pessoa e se pergunta sobre ela. Enquanto isso, Yaman chegou sozinho a um lugar isolado. O que você acha que vai acontecer depois? O que Yaman viverá neste lugar desolado? Continue-nos acompanhando. As pessoas que embuscaram Yaman estão esperando ansiosamente o que acontecerá com Yaman. Enquanto isso, tiros são ouvidos no rádio. Todos no rádio se alegram e pensam que a vida de Yaman chegou ao fim. Enquanto isso, todo mundo batira e alguém é baleado no escuro. Yaman está ouvindo com curiosidade e não quer que Yaman morra. Alguém cai no chão ao lado do carro e essa pessoa provavelmente é Yaman. Você acha que Yaman vai morrer? Você acha que Yaman está deixando a série? O que vai acontecer nos próximos capítulos? Fique atento aos detalhes. Fique atento aos detalhes.